Como remover a barra de pesquisa do Google da tela inicial no smartphone Redmi 14C. Você segura por alguns segundos e depois seleciona a opção remover. Agora eu removi a barra de pesquisa da tela inicial neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.